E salve salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galera? Tranquilos, suaves e marotos E espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem galera, estou aqui para trazer mais um episódio marotão da série do sonho americano Galera, isso mesmo mano, a série mais querida do Brasil, isso mesmo rapaziada E hoje mano, é dia de salve do dia, segunda-feira pesadona, salve do dia para vocês hoje aí Então eu vou mandar um salve para as 20 primeiras pessoas que comentaram no vídeo, lá da Mega Manutenção do episódio 41, beleza galera? Então vamos que vamos mano, um salve para o DD Gamer, um salve para o Pedro Tutoriais, Altair Zuzki, Antônio Vinícius, João Vitor Monteiro, Gabriel Kunz Vinícius Gamer, Guplayer, Nathan Martins, WM Games, Bruno Junkis, Carlos Gabriel, Gustavo Klein, Jason Silva, Multigameplays, Marcelo Ortiz Salve para o Wanderlei Luiz, para o Caio Tavares, Guilherme Clash e para o meu amigo Leonardo Lousada, beleza manos? Um salve para todos vocês aí rapaziada E galera, antes de falar o que a gente vai fazer hoje né, eu queria dizer para vocês tá, antes de mais nada que esse sistema de salve, de mandar salve sempre nos 20 Para os 20 primeiros comentários do vídeo do dia, de anteontem no caso né velho, porque agora é dia sim, dia não né, mas vai mudar Como é que vai ser agora? É o seguinte, agora eu vou mandar salve galera, para as 10 pessoas que fizerem os melhores comentários do vídeo tá? Então mano, automaticamente quando você comenta salve, se você comentar salve você já tá fora disso Você já não vai ganhar mais salve aqui no vídeo, tá rapaziada? Então não vai funcionar mais assim, não vai ser mais os 10 primeiros comentários, e sim os melhores comentários do canal de todos os vídeos tá ligado? Por exemplo, ó, os melhores comentários dos vídeos do sonho americano vão ganhar salve todo dia Por exemplo, lancei o vídeo hoje, tá ligado? Se você fez um comentário da hora, fez um elogio, perguntou alguma coisa interessante, sabe? Falou alguma coisa legal e interessante, você vai ganhar um salve, beleza mano? Agora, se você comentar salve, tá ligado? Você não vai ganhar mais salve Por que que eu tô fazendo isso galera? Porque é o seguinte, tá? O vídeo tá saindo, tá dando 100 comentário de salve, ninguém tá dando nem like no vídeo Nego só tá entrando pra dar salve e saindo fora Então tem gente que nem merece ganhar salve e tá ganhando salve, tá ligado? Tipo assim, o cara entra no vídeo, só escreve salve lá e sai do vídeo, entendeu? Então mano, pra mim esse tipo de gente não merece ganhar salve Tá, então a partir de agora, o salve vai ser pras 10 pessoas que fizerem os melhores comentários E não mais pras 20 primeiras pessoas, tá? Então todo dia mano, se esforce o máximo na hora de comentar aí Sabe, faça um comentário legal, um comentário bacana, um elogio da hora Que eu vou tá, você vai tá incluso todo dia aí no salve do dia, beleza? Tamo junto mano, seguinte rapaziada Deixa eu botar, é, hoje nós vamos fazer um esquema muito louco pra tá fazendo uma venda de grãos, tá? Hoje nós vamos tá vendendo nossos grãos de soja, tá rapaziada? Vamos tá vendendo os grãos de soja aí que nós colhemos na última safra hoje É dia 4, é meio do verão já Então galera, hoje já vamos tá vendendo os grãos de soja aí Pra tá fazendo o COE, pra tá fazendo o dinheiro Porque eu quero comprar as máquinas de silvicultura, tá ligado rapaziada? Quero tá comprando as máquinas de silvicultura aí Pra tá fazendo uma moeda no inverno, tá galera? Então mano, vamo que vamo rapaziada Vamo aqui, ahn, encher aqui já de soja né rapaziada? Vamo deixar isso aqui enchendo de soja Enquanto eu deixo isso aqui enchendo de soja Eu vou buscar um outro caminhão que eu aluguei ali rapaziada Que eu aluguei um outro caminhão Por que que eu aluguei esse caminhão? Já vou explicar pra vocês É o seguinte galera Eu aluguei esse caminhão rapaziada Porque mano, na hora de vender, tá ligado? A soja, eu boto um pra seguir o outro E faço de duas carretadas Tá ligado galera? Em vez de tipo assim, a gente precisar fazer sete viagens Que vai dar, seis viagens que dariam no total Né galera? Porque sete mais sete, quatorze né? É, na verdade dariam cinco viagens rapaziada Cinco viagens vão dar só duas Ou quatro viagens, sei lá Duas ou três viagens Então manos, né? Rapaziada, a gente tem que ser inteligente E usar o que a gente sabe, né manos? Então, enquanto tá enchendo aquele ali Eu já chego com o outro aqui Eu boto esse outro pra encher Aí eu boto um pra seguir o outro E vendo um atrás do outro Tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês já Quanto tá valendo a nossa soja, tá galera? E o porquê de eu tá vendendo, tá? Vou vender porque ela tá valendo um preço muito bom Então já encheu aqui galera Lembrando que esse ano A safra vai ser de trigo E... Trigo e grama, sei lá Acho que foi alguma coisa assim que eu plantei Se eu não me engano Foi trigo e grama que eu plantei, galera Vamos encher esse caminhão aqui agora, né manos? Vamos pegar ele aqui, vamos encher A gente já enche ele Bota ele no follow, mano E vamos que vamos Bom, vamos encher aqui Grão de soja, beleza Tá enchendo Bom, galera, vamos fazer o seguinte Vamos ver, mostrar Vou mostrar pra vocês Quanto tá valendo os grãos de soja Galera, ó Aqui no Valley Grains Tá valendo 2.500 dólares, mano Tá ligado? O preço tá em alta lá Tá ligado? A cada mil litros Então nós temos 240 Mano, vai dar pra fazer 500 mil doleta aí, galera Mano, muita grana, né rapaziada? Nem no fácil eu já vi o preço chegar nesse valor, galera É muito dinheiro Tá ligado? É muito dinheiro E graças a Deus A gente tem soja em estoque aí Pra tá fazendo esse dinheiro aí, né rapaziada? Ainda bem, né manos? Que a gente tem soja em estoque Senão a gente estaria lascado, rapaziada Aí manos É o seguinte Nós não vamos só mexer com soja nesse vídeo, não Tá ligado, galera? Nós não vamos só mexer com soja nesse vídeo, não Dependendo do lucro total que der aqui Nós vamos repor algumas vacas Tá? E comprar equipamentos de civicultura Tá bom, galera? Nós vamos vender a parada E já vamos comprar as coisas novas aqui pra fazenda, tá? Beleza, manos? Então vamos que vamos, hein rapaziada? Vamos lá, manos Então, galera, vocês entenderam, mano? Por que eu tá mudando o esquema do salve do dia? Ah, galera, porque, mano, era tão legal, rapaziada Quando eu pegava pra responder comentário E tinha vários comentários da hora Vários comentários maneiros, tá ligado? Rapaziada fazendo vários comentários bacana Legal de responder, sabe? Agora eu abro lá os comentários, galera 380 salve Tá ligado? Galera, não nem se esforça mais em perguntar E fazer um comentário legal pra aparecer, sabe? Agora é só salve, mano Então agora não vai ser mais pras 20 primeiras pessoas que comentarem, mano Infelizmente Tá ligado? Agora vai ser só pras pessoas que fizerem os melhores comentários Então, todo dia eu vou ler os comentários Vou selecionar as pessoas que fizerem os melhores comentários E essas pessoas que fizerem os melhores comentários Vão ganhar o salve no vídeo, beleza? E não vai ser mais dia sim, dia não Agora vai ser todo dia, beleza? Eu vou mandar salve todo dia pra você aí Que fez o seu comentário maroto aí Eu até esqueci onde que é Valley Grans aqui Deixa eu ver Não é aqui, mano Eu vim no lugar errado, ó Tá vendo, galera? Conversando aqui, conversa fiada Aí, ó Fui no lugar errado Agora eu vou ter que dar a volta e tudo de novo, ó Só nós mesmo, né, galera? Fazer essas peripécias Vamos virar aqui, rapaziada Vamos cortar caminho por dentro da Valley Grans aqui mesmo Não dá nada não, mano Vamos ver só se o trabalhador vai conseguir passar aqui sem travar, né? Espero que ele consiga Ai, passou Vamos ver se o trabalhador vai aguentar passar Vamos ver se ele vai conseguir passar Vamos ver se o nosso funcionário vai conseguir passar Vamos ver se ele é zica Vai, filho O funcionário é zica também, tio Você tá pensando o quê? Pensando que ele vai ramelar na missão? Vai nada O funcionário é... Exato não, tio Você é louco, hein, cachorreira Vamos virar pra cá agora sim Ixi, acho que ele vai travar no carro Ai, não Não trave, não trave, não trave Ai, passou, galera Nossa, galera Que sorte, mano, que ele passou Achei que ele não ia passar, rapaziada Então, mano Vamos tá vendendo esses grãos aqui Daquele modelito Tá ligado, galera? Fazendo aquele dinheiro maroto E comprando equipamento novo, né, galera? Pra gente, que a gente não merece A gente merece Porque a gente trabalhou o ano todo aí, galera A gente merece equipamentos novos Ah, outra coisa Antes que vocês já perguntem, Gale Por que você vai comprar equipamento de civicultura? Ah, galera, por que no inverno Aí a gente teve que... Fiz o caminho errado, galera Tem que voltar por aqui, ó Galera, por que no inverno, rapaziada? Deixa eu passar por aqui, por fora Fazer o trabalhador seguir a gente Aí veio o trem Aí vai ficar bom o negócio Por que no inverno, galera A gente teve que alugar os implementos de civicultura Tá ligado? E esse inverno eu não quero estar alugando de novo Tá ligado, galera? Eu não quero estar alugando de novo, mano Quero estar fazendo o corre, sabe? Da hora, mano Quero estar Alugando de novo os implementos de civicultura Entendeu? Quero agora estar Entendeu? Tendo... Trabalhando com o meu implemento Porque, tipo assim, galera A gente aluga o implemento A gente... O lucro que a gente tem Paga o implemento, tá ligado? E dá mais um lucro Agora a gente compra, galera Todo lucro que vir é nosso É aquela frase O que vir é lucro Quando a gente compra Quando o implemento é nosso O que vir é lucro, galera Então, né, manos? Pô É mais fácil a gente comprar, né? E eu quero comprar também Uma ponce maior Tá ligado, galera? Eu não quero trabalhar com aquela Sample Rosenlil Que eu não gostei de trabalhar Oh, meu Deus, hein? Vou ter que mandar embora Esse rapaz aqui, velho Olha o que ele fez Batendo em mim aqui Ei, rapaz Falar a verdade, viu? Desse jeito não dá não, velho Ó, o rapaz batendo em mim ali, galera Como faz? Hã? Como faz o rapaz batendo na gente assim? Assim não dá não, hein, campeão? Continuar batendo assim Tem que mandar o cem embora Vamos que vamos, rapaziada Vamos aqui agora descarregar esse Né? Esperar terminar de descarregar Ó o dinheiro entrando, galera Ih! Aí sim, hein? Ó a moeda entrando, rapaziada Ó Olha lá, galera Só a moeda Tá tomando café aqui Que dá até um ano Galera, minha mesa tá cheia de formiga aqui C e Z Mano tanto de formiga que tem aqui, rapaziada Nossa senhora Tá louco Parece um formigueiro na minha mesa aqui É que eu tenho uma mesinha do lado da minha mesa aqui Sabe, galerinha? Aí fica Copos, sabe? Meu caderninho de salve fica ali também Fica várias coisas ali, mano Aí fica tudo sujo ali Não sujo, né? É que tipo assim Eu deixo copo de café ali, galera Aí as formigas já ganharam Que ali tem uma fonte de alimento Aí ela vem na fúria, tá ligado? Formiga vem que vem que cano No passinho dos havaianos Vamos voltar aqui, rapaziada Pra trás Beleza Já tá no esquema aqui Pronto Vamos pegar agora o outro aqui Pra descarregar Gostei pra caramba desse caminhão Olha que cor bonita, galera É uma cor diferente, né? Ó, vermelho pesadão E branco pesadão Em cima a cultura soja pesadão Sabe que cor que é essa? Vermelho pesadão, galera Essa cor aqui Caminhão nosso ali Azul pesadão Só as cor pesada, entendeu? Vamos vender agora isso aqui Beleza, rapaziada Eu vou fazer o seguinte agora Mano Eu vou esperar Eu vou Na verdade eu vou esperar, né? Na verdade, galera Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos vender todas as nossas culturas E aí eu já volto com vocês Pra gente começar a comprar os implementos Tamo combinado, rapaziadinha? Beleza? Tamo junto então, mano Já já eu volto com vocês aí, beleza? É nóis Bom, rapaziada Tamo de volta aí, galera E o bagulho é doido, hein, galera? Olha o tanto de dinheiro que nós já fizemos Vai dar pra fazer aqui Acho que no total vai dar uns 600 mil Quanto vocês acham, galera? 600? Ah, mas não vai dar 600 mil, não Vai dar uns 580 mil Ó, 580 mil, hein, galera? Ah! Sou foda, hein, galera? Sou zica, hein? Zica pantaneira Galera, bom É o seguinte Lembrando, né Que eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou andar Na terceira pessoa Quando eu estiver no campo E quando eu estiver nas estradas Eu vou andar em primeira pessoa Tá, galera? Porque é complicado Os implementos Dessa série aqui Do fazendeiro Do sonho americano Os implementos, galera São muito grandes Tá ligado? Então a gente ficar andando A gente ficar andando Sabe? Na terceira pessoa É complicado, entendeu, galera? É difícil A gente andar na terceira pessoa Porque, galera É muito grande os implementos Entendeu? É triste, rapaziada Então, galera Vamos na loja aqui Devolver isso aqui, rapaziada Porque tá doido o negócio, né? Pelo amor de Deus A gente tem que devolver Pra gente fazer uma moeda Galera, aguenta aí Que eu vou fazer um cortezinho Rapidinho e já volto, mano Bom, rapaziadinha Tamo de volta aí, galera Terminei de vender tudo lá Tô indo lá agora devolver, né Esse caminhão Tá ligado? Que é um caminhão alugado Então no total conseguimos aí 587 mil Deu pra fazer um dinheiro maneiro, galera Uma grana boa Tá ligado, rapaziada? E, mano Eu tô satisfeito com o dinheiro que rendeu Mano, muito obrigado Todo mundo que deixou a dica aí Avisando Pra eu esperar chegar o meio do verão Pra vender as culturas Porque realmente, galera No meio do verão Vale muito a pena esperar o meio do verão Pra vender as coisas Porque chegou o meio do verão aqui, galera Olha só o que aconteceu, mano Olha lá Olha como a gente tá de dinheiro 600 mil, galera Então se todo ano nós fizermos 600 mil, hein Já pensou? Nossa, tio, né Tá no céu Tá ligado? Tá flutuando no universo Tá ligado, galera? Então vamos devolver aqui, rapaziada O nosso caminhão aqui, galera Né? Vamos devolver ele Porque ele não é nosso Vamos devolver agora também A nossa coisa aqui Retornei Pronto Devolvi tudo Com esse dinheiro O que eu quero fazer? Primeiramente, galera Vamos comprar aqui Um Um caminhão Só pra trabalhar com Nossa, será que vai dar? Não, primeiro vamos comprar A Os equipamentos de silvicultura Que nós vamos precisar, né? Quero comprar primeiro Equipamento de silvicultura aqui E o equipamento de silvicultura Que eu quero comprar Essa é Scorpion King Primeira coisa Deixa eu ver se tem alguma outra coisa Que corta também madeira Não, esse daqui tem que ser Scorpion Opa, peraí Nossa, Scorpion King É 317 mil, nego Isso é louco, tio Vou comprar com lagarta, galera Com lagarta, mano Não vou comprar com roda, não Isso aqui vai ser com lagarta Deixa eu ver agora Mais o que que nós pode comprar Que nós estamos precisando mesmo Precisaria de um De um timber ruler, né, galera? Bom Acho que no próximo episódio Eu vou guardar dinheiro Pra no próximo episódio Eu comprar aquele rebol Que carrega as madeiras automaticamente Lembra que eu comprei Na outra série? Do fazendeiro pesadão? Vou esperar, galera Pra comprar aquilo lá Não vou gastar mais dinheiro, não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar esse implemento Lá pra sede E vou... Olha que legal, galera A lagarta Que top, mano Ó, galera Olha que top A lagarta Ela não é, tipo assim, mano É... Não é... É... Correia Correia, tá ligado? A correia é ligada na roda de... Na roda de borracha, mano Que top Eu não sabia disso, não, galera Bom, pelo menos nós temos uma Scorpion King Agora, mano Agora ninguém mexe com nós, tio Nossa, agora... Agora nós vamos fazer dinheiro Violentamente com civil cultura aqui Ah, agora não tem pra ninguém não, velho Agora ninguém me segura agora mais, hein Mexendo com civil cultura, hein Agora já era Agora também até chegar na sede Nós vamos demorar três dias Você é louco, tio Que da hora, galera Muito top, hein, manos Não sabia disso daqui, não, manos Poxa Que legal, galera Muito massa Não sabia desse negócio da lagarta ali, não Eu achei que a lagarta, galera Ela... Tipo assim Era esteira, sabe Não que ela era Nunca... Eu nunca parei pra reparar Que a lagarta só colocava esse negócio em volta do pneu Nunca reparei Bom, galera Quero conversar uma outra parada com vocês, tá No próximo episódio, galera É... No próximo episódio aqui da série do Fazendeiro Pesadão Vocês não vão estar vendo... Vocês já vão estar vendo, né A nossa colheita, tá, rapaziada A colheita da... Da cevada, né E o corte da grama Ah, lembrei o que eu precisava comprar, galera Lembrei Olha, ainda bem que eu falei corte da grama Preciso comprar a enfardadeira Tá ligado, galera? Preciso comprar uma enfardadeira que eu não tenho Era alugada Preciso comprar um negócio da QuadroPack também Que eu não tinha Era alugada É... Tá vendo? Preciso comprar em lirador Preciso comprar virador de... De... De feno Tudo isso daí eu tenho que comprar Que eu não tenho Tá vendo, galera? Ainda bem, galera Ainda bem Que eu não gastei todo o meu dinheiro Vários implementos pra comprar aí, rapaziada Vamos deixar pra comprar no próximo episódio, né Que a gente já compra e já faz o corre Sei lá Ou compra nesse episódio mesmo Sei lá, galera Vamos comprar tudo nesse episódio já, né A gente já compra e já agiliza tudo já Deixa tudo no esquema já Nossa, demora... Isso aqui é três dias pra fazer qualquer coisa Isso implementa aqui Eita, sou Vixe, e agora? Peraí Peraí que vamos ter que abaixar aqui pra passar no fio Ó, enroscou Peraí, calma aí Agora vai passar Nossa, tio Cês viram, galera? Vai, tá pensando o quê? Que a vida é fácil? É nada Olha só, galera Que da hora Muito massa, né, rapaziada? Ô, galera O farm Eu acho que é um jogo, galera Que, tipo assim É lógico, né Todo mundo sabe que do farm Que lá do farm 2015 pro 2017 Não teve tanta inovação assim Mas eu acho que o farm, galera É um jogo que, mano Tem imensas possibilidades, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer no farm, galera E, tipo assim, mano Essa série Essa DLC nova que vai sair Nossa, vai trazer um leque, tipo Imenso de coisas pro farm Sabe? Vai trazer muita coisa nova Muita coisa bacana, galera E, mano Vai ser muito legal isso daí, rapaziada Cada dia mais, mano Coisas novas estão chegando aí E eu fico muito feliz, galera De saber que, tipo assim Eu vou poder gravar coisas Sabe? Inimagináveis pra vocês, mano Eu amo muito o que eu faço Galera, vocês não tem noção Então, mano Vamos chegar ali Já guardar a nossa A nossa ponça Que a gente acabou de comprar, né, mano Porque a vida é dura Só pra quem é mole, tá ligado? Mas não é mole Nós é uns caras duros Então, né, mano Nós conseguimos fazer os corredores sempre Bom Pra guardar ela aqui Vai ter que fazer esse esqueminha aqui, ó Tem que guardar ela assim, ó Não, não cabe Pra guardar ela Eu tenho que guardar ela sempre assim, ó Não, não cabe aqui Tá vendo? Bom Aí dá pra fazer aqui Tipo, pra caber mais coisa Dá pra fazer isso aqui, ó Entendeu? Aí, mas não vai caber nada na frente dela Mas sempre antes de sair Tem que lembrar Com certeza Pode, guardem isso Na memória de vocês, tá? Com certeza Quando eu for usar ela Eu não vou lembrar de De tirar esse braço aí, ó Pode ter certeza absoluta disso Deixa eu voltar lá na loja, galera Esse implemento aqui Pra comprar os implementos da De cortar grama Vamos voltar lá na loja com o Hurley, mano Vamos botar a primeira pessoa aqui Ixi, tá Tá estourando o rojão aqui, hein, galera Eita, lasqueira Vários rojões estourando aqui Aqui perto de casa, rapaziada O bagulho tá doido mesmo O rojãozice tá estourando De maneiras absurdas E o rojão não para de estourar Olha aí Estão ouvindo, galera? Olha aí Nossa Acho que, sei lá O Corinthians deve estar jogando Ou chegou droga aí Ou chegou droga aqui na quebrada Não sei Vai saber o que é, né, galera? Não sei, mano Às vezes o Corinthians Pode ter ganhado aí Entendeu, rapaziada? E nós não sabemos Eu não sou corintiano, tá, galera? Eu não gosto de futebol, tá? Só pra informar vocês Deixa eu ver um negócio aqui, galera Rapidinho Porque, mano Tô achando muito estranho isso aqui Abrir mixer de volume Pera aí Ué, tá tudo no máximo aqui, mano Bom Tá de boa Vamos que vamos Vai pra direita aqui Tá suave Tem ninguém Bom, o que eu tenho que comprar Que eu falei, galera? Tem que comprar um enlilador Tem que comprar um virador E A enfardadeira, né? É isso que eu tenho que comprar Então vamos chegar ali Vamos comprar essas três paradas aí Já vamos deixar no esquema E os rojão ainda não parou de estourar A gente começa a ficar nervoso Começa a ficar bravo Esses rojão não para Os caras Tem o dia inteiro pra sortar rojão Tava até agora sem gravar Sessenta pra gravar Os tembiterro Começa a estourar Olha Vai saber, né, galera? Parece tiro Nem parece rojão Tiro, bomba Sei lá o que é isso Tem que estar explodindo Um monte de coisa aqui Então vamos que vamos, rapaziada Bom, chegamos aqui, galera Vamos agora fazer o seguinte Vamos agora comprar as paradas Que a gente precisa Bom, máquina de virar feio Eu não tenho que comprar uma Deixa eu ver se eu não tenho, né, galera? Antes, né? Antes, galera? Deixa eu ver se eu não tenho Porque eu sou cheio de comprar as coisas Que eu já tenho Esqueci que eu tenho um certo implemento Ah, não tenho Deixa eu comprar ela aqui, galera Uma potinha dessa Comprei Agora eu vou comprar um ilerador, né? Que a gente precisa Cadê o ilerador? Ilerador, ilerador Ileradores aqui Vou comprar um desse Comprei E agora Uma tecnologia de fardas Aqui Vamos comprar uma Big Bayer Da Massey Fergusson Essa daqui, ó R$21,90 Não vou comprar da Massey, não, galera Vou trocar de marca hoje Vamos ver Qual que a gente pode comprar Sei lá, galera Não, vou comprar da Massey mesmo Porque eu tenho que usar o quadro pack Então vou ter que comprar Vamos lá, galera Tati trailer Comprei Beleza E vamos comprar uma quadro pack, né, rapaziada? Pronto Quadro pack vermelha Pra combinar com o bagulho da Massey Comprei, galera Isso daí, rapaziada Comprei tudo, hein? Agora vamos pegar ali Vamos levar Pra sede Ó O dinheiro já foi totalmente investido, rapaziada Aqui não é no perde tempo, não Vocês estão pensando o quê? Que não é perde tempo aqui? Aqui não perde tempo, não Rapaziada É o seguinte, então, mano Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Manos Mais um vídeozão maroto aí pra vocês Daquele modelo Tá ligado? Que vocês já estão ligados como é que é Então, mano Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até agora Se você assistiu esse vídeo até agora Comente aí Assistir até o final Beleza? E eu adoro o Forme Simulator 2017 Tá bom, galera? Se não é inscrito Se inscreva Sorta do like pra fortalecer aí, mano Que é nóis, família Nós é família Pesadão, boladona E tranquilona Beleza? Não se esqueça de fazer o seu comentário maroto também E quem sabe no próximo vídeo Você não ganha um salve Hein? Quem sabe? Os 10 melhores comentários Vão ganhar salve em todos os vídeos Beleza? Tamo junto É nóis Siga com Deus E até a próxima Valeu Tamo junto Família Galimaru Gamer Família Galimaru Gamer Família Galimaru Gamer Família Galimaru Gamer